Oi, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Gabi Castro e hoje eu tô passando pra dar boas notícias. Esse canal aqui é o canal em que a gente mais dá notícias sobre educação. Então, antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, deixa aí o seu sininho ativado, que todas as vezes que eu postar algum vídeo você vai ser notificado e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Olha que notícia boa. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai começar a dar aulas de Libras no seu Instagram. Isso daí saiu ontem, essa notícia saiu ontem, mas ela já começou a gravar alguns vídeos desde segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. E aí, no primeiro vídeo, ela já ensinou a falar o Boa Tarde. Então, eu tô aqui pra vocês, ó, tô aberta aqui no Instagram. E aí, ela vai deixar as aulas aqui, ó, no Stories dela aqui, ó. Então, a gente clica. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. E aí, aqui não dá pra eu adiantar o vídeo. Mas nesses vídeos aqui, ela tá explicando que ela vai sempre ensinar os sinais, né? Todos os dias ela vai vir ensinar um sinal diferente. Eu achei bem bacana. Então, sigam o Instagram, né, dela. E aí, a outra boa notícia que eu tenho pra vocês é que o governo, o governo liberou um curso de introdução a Libras. E nós sabemos, gente, que o Brasil tem mais de 10 milhões de surdos. E a primeira-dama, o que ela quer fazer? Ela quer fazer com que o Brasil seja um país bilíngue. Ou seja, a nossa língua oficial hoje, que tá na nossa Constituição Federal, é o português. Porém, ela tá tentando mudar essa situação e fazer com que nós sejamos um país bilíngue. Então, que a gente tenha Libras, né, língua brasileira de sinais, também como uma língua, né? Como uma segunda língua e que nós sejamos todos bilíngues. Então, eles disponibilizaram, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. É o escolavirtual.gov.br. Muito interessante. Qualquer pessoa pode fazer. O curso é gratuito. Ele tem uma carga horária de 60 horas e ele tem 70 dias pra você fazer o curso. Tá? Então, o curso fica disponível a partir do dia que você faz a sua inscrição. Ele fica disponível por 70 dias, tá? E se você não fizer esse curso dentro desse prazo, se você não concluir dentro desse prazo, o curso sai do ar pra você e você não consegue mais acessá-lo. Então, você tem que fazer dentro desse prazo. Aqui a gente tem várias coisas, né, do conteúdo programático. Então, a gente aprende sobre a identidade e a cultura surda, né? Porque a gente precisa conhecer um pouco deles também, né? A cultura deles, como que eles pensam, enfim. Aqui também tem algumas práticas bem legais. Eu achei ótimo porque eu já tive vários alunos surdos e eu sempre tive intérprete pra poder interpretar as minhas aulas dentro de sala de aula. Então, com esse curso aqui, eu já vou conseguir dar uma melhorada aí pra conversar com os meus alunos. E isso é pra todo mundo. Todo povo brasileiro deveria saber Libras. E aí, eu tô aqui, gente, olha. Dentro da minha plataforma, eu fiz a minha inscrição hoje. E uma coisa interessante, olha, é que tem nota mínima pra aprovação, tá? É uma coisa bem séria, não é bagunça. É uma coisa, assim, que você tem que se dedicar mesmo. Eles, no final do curso, eles te entregam o certificado de conclusão de curso. E também, conforme você for fazendo os módulos, olha, por exemplo, vamos supor que hoje eu já terminei o módulo 1. Então, eu venho aqui, ó, e vou marcando aquilo que eu já fiz, tá? Eu vou desmarcar aqui porque eu fiz a minha inscrição agora há pouco. Então, eu ainda não comecei o meu curso. Mas eu achei bem interessante, bem bacana mesmo. É uma oportunidade que a gente tem, não é um curso muito aprofundado, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem de aprender um segundo idioma. E é uma coisa, assim, que é muito gostoso, é muito prazeroso. Quando eu fiz faculdade, eu tive umas aulinhas aí de Libras e eu sei que é bem legal de aprender. Só que aí depois eu esqueci tudo, enfim, né? Então, vamos aprender de novo. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like. E assim que eu tiver mais novidades sobre educação, eu volto aqui e conto pra você, ok? Então, até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau!